A energia do Sol pode ajudar os cientistas a criar equipamentos mais baratos e mais leves. No programa de hoje você vai conhecer dois satélites que funcionam graças à energia solar. Uma espécie de cubo espacial de 30 centímetros movido à energia solar irá para o espaço em 2016. A iniciativa é da Planetary Society, um organismo de promoção da exploração espacial. O LightSail será levado ao espaço com a ajuda de um foguete Falcon Heavy da empresa SpaceX. Depois do lançamento, o aparelho poderá viajar pelo espaço com energia solar captada por suas velas sobre uma superfície total de 32 metros quadrados. As asas solares ajudarão o pequeno satélite a ir além da órbita terrestre baixa, onde está atualmente a Estação Espacial Internacional. O LightSail deve chegar à órbita terrestre mediana, que é mais distante. Com isso, os cientistas poderão ter acesso a dados científicos inéditos sobre o planeta. A NASA, agente espacial americana, também lançará seu satélite movido à energia solar, a Sunjammer, até o final de 2014. O projeto pretende usar células solares para abastecer um satélite que coletará dados e imagens a 3 mil quilômetros do planeta Terra. A Sunjammer é uma nave solar com 1.200 metros quadrados. Os materiais usados na produção a deixaram resistente e leve. Isso ajuda a vela a funcionar apenas com a energia do Sol, sem precisar de combustíveis adicionais. Durante o lançamento, a Sunjammer também receberá a ajuda de um foguete da SpaceX, o Falcon 9. Ele a levará até um ponto gravitacionalmente estável entre a Terra e o Sol. O modelo servirá de exemplo para o desenvolvimento de outras tecnologias aeroespaciais que funcionem a partir da energia limpa, o que reduz o impacto dos combustíveis fósseis sem que o satélite seja menos eficiente. Até a próxima, tchau!